O Departamento de Estado americano divulgou nesta quinta-feira que vai enviar altos funcionários antinarcóticos e diplomáticos ao Equador. O objetivo é tratar com o presidente equatoriano Daniel Noboa formas de combate ao crime organizado. Os Estados Unidos vão enviar a chefe do Comando Sul, a general Laura Richardson, e altos funcionários antinarcóticos e diplomáticos ao Equador para tratar com o governo do presidente Daniel Noboa formas de combate ao crime organizado. Há vários dias, o governo do presidente americano Joe Biden tem condenado o terror provocado no país por mais de 20 gangues do narcotráfico e se mostra disposto a cooperar, mas de forma muito evasiva, sem entrar em detalhes. O comunicado do Departamento de Estado é mais preciso. Também viajarão ao Equador policiais americanos para ajudar o país em investigações criminais. Os Estados Unidos vão aumentar ainda a troca de inteligência, a cooperação para combater a atividade cibernética maliciosa e ajudar com a implementação de reformas penitenciárias.